Cansado de grupo VIP que não te traz resultados e te faz perder dinheiro todos os dias? Cansado de grupo VIP de sinais e de tips que só te fazem quebrar a banca? Então, vamos eliminar isto agora! Com o site de estatísticas Grunzaço, além dos resultados certeiros, você tem a segurança que terá consistência e alavancagem de banca. Isso mesmo, quebrar banca nunca mais! Acesse agora as principais ligas do planeta e seus principais mercados para apostas esportivas com as maiores probabilidades de acertos, onde te trará hoje grunzaços e estratosféricos. Acerte mais nas apostas com o Grunzaço, seu site de estatísticas com maior probabilidade de acerto. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, mestre e chão aqui, mais um palpitaço. Hoje foi só grunzaço no jogo do Barça e no jogo da Liga Portuguesa. Então vamos aos grunzaços também de logo mais aí no dia de hoje. Só hoje aí selecionei, separei aqui na nossa plataforma, a plataforma de estatísticas com maior probabilidade de acerto. Beleza? 31 jogos, então vamos ao que interessa. Começamos com o jogo do Besiktas aqui, 67% probabilidade de ambas marcam e quase quinto cantos em média por jogo. Então podemos ir no mais 9 a 10 cantos para esse jogo, seguindo a estratégia de cantos que sempre passa aqui no canal. Temos aqui mais 1.5 gols, 84% e mais 2.5 gols, over 2,5, 67%. Agora estamos aqui na UEFA Champions League, Man City contra Borussia Mönchengladbach. Então temos ali mais 1.5 gols, 86% e mais 2.5 gols, 64%. Para a HT nós temos uma probabilidade ali de 79% de ao menos um gol no HT, ou seja, primeiro tempo. Real Madrid vs. Atalanta, média de 12 cantos. Então nós vamos ali no mais 10 cantos, seguindo a estratégia de cantos. Claro, se ficarem muitos minutos sem sair em cantos, vão ficar igual um mortal esperando roendo unha para ver o que vai acontecer. Protege no under. Se você vai no over, protege no under. E se for no under, aconteceu mesmo, saírem muito, vai no over. Ou seja, no mais ou menos, ou menos ou mais. Cantos, ok? Então temos aqui mais 1.5 gols, 79%. E também no HT, vamos ver, 64% amarelo com atenção. Então focarei nesse jogo no mercado de cantos e no mais 1. Para conselho a entrar aqui no canal.